Leva o melhor da competição pra você! Você é assinante e confere todos os jogos da competição. Esse é o duelo que fecha a rodada. Olha o CSA, Vitor Paraíba, quem sabe agora! Gol do Azulão! É gol do CSA! Vitor Paraíba, camisa 16! Bora com o Vitor Paraíba, a jogada é boa, faz a finta, bateu forte, bateu na zaga! O senhor, gol do CSA, Vitor Paraíba! A bola de lado, Vitor Paraíba, Matheus, que bola do Matheus na frente pra Vitor Paraíba! Tá valendo o lance, o Matheus, o Vitor Paraíba tem a chance, limpou! Pra Vitor para dar mais um golaço! Passou! Passou o Vitor! Gol! Laçou, golaçou, golaçou, golaçou! Vitor Paraíba, que frieza! O Vitor Paraíba já dizia, é um jogador diferenciado! O Vitor Paraíba, o lugar do Ailon, da equipe do Atlético Goianiense. Mais uma mexida no jogo! Vitor Paraíba, que é o jogador de meio campo! O Vitor Paraíba, e já já vai ter troca também no I. O dele pintou o passe, vem o Vitor Paraíba! Gol! Vitor Paraíba, falta pra cima dele, falta... ...de que não deu certo. Vitor Paraíba. Dá um chutão, tapa ali na frente, ganha na velocidade do Iago Filho. Um CSA que, por enquanto, abre mão de atacar. Mas agora joga bonito com o Vitor Paraíba, distribuindo o chapéu pra cima do Arão. Realmente, à mercê das ações da equipe do CSA. Poucas chances criadas, a gente vê uma zaga errando demais. Daqui a pouco o Felipe completa, porque vem o Vitor, engatou a quinta, bateu pro gol, defendeu, Giovani! A sobra ainda é com o Vitor, volta pra Diego Renan. Música Olha o lançamento pra ponta-direita, o passe não ficou legal, recupera mais uma vez o time do Atlético. Aí o Mateuzinho, jogado ao torcedor, põe a bola pra ponta, esquerda pra Vitor Paraíba. Chega primeiro, rolou pra trás pro Mateuzinho, pé canhô! Música Os jogadores já foram comemorar o gol, deu muita impressão de gol, né? Mas não é troca. Sai da perda esquerda do Vitor Paraíba, bola prensada. Música VARCE atenta o cruzamento, a bola bate na marcação, volta pro Vitor Paraíba. Vitor Paraíba. Vitor Paraíba. Vitor Paraíba. Tem a marcação do Vitor Paraíba, com a ajuda. Música Acompanhando ali com ele o Vitor Paraíba. Tá aí o Vitor. O Neves tá à frente dele. Arrancada da equipe do CSA, com o Vitor. Ainda o Vitor Paraíba. Música Parcialmente, a bola do CRB, chutão de qualquer jeito. Vai sobrar aqui na ponta. Melhor pra equipe do Atlético-NN. Tentou, mas lá na frente. O Vitor Paraíba foi atingido ali. O Arrancada da equipe do Atlético-NN. Música Do Mata Mata, quem vai ficar com o título, sempre você é assinante do Live FC. Olha o CSA chegando, cruzamento do Vitor, passa por todo. Música Tá te vendo o Vitor Paraíba. Música 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 Com a sua experiência, aprendeu, acabou tocando ali pro Vitor Paraíba. Música Música Acelera pela ponta esquerda, o Vitor Paraíba. Vitor Paraíba faz a bola por dentro pra Jardim. O Jardim na área pega. Puxa a bola mais atrás. Pra recomeçar. Faz o toque ali o Vitor. Música 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 Música